Jogos que podem terminar antes mesmo de começar, parte 3 No jogo do South Park, a fenda que é bom da força Se você clicar pra pular cutscene do início, Cartman vai pedir pra você continuar assistindo E se você insistir, ele vai ficar irritado Até que cede ao seu pedido e deixa pular Só que pula o jogo inteiro e vai direto pros créditos Um dos mais famosos é o Final Secreto de Far Cry 4 No jogo, você decide realizar o último pedido da sua falecida mãe Que é levar as cinzas pra sua terra natal Chegando lá, você conhece o tirano Pagan Min, que te convida pra jantar E logo você descobre que ele teve uma filha com a sua mãe Depois de um tempo, ele se retira da sala e pede pra você esperar ele voltar A ideia é que você fujam Só que se você resolver de fato esperar por quase 15 minutos Pagan volta, te leva pra colocar as cinzas no altar da família E o jogo termina